E aí Deleta no rádio Mano, muito carro vai me dar voz aí Já parou, já parou, já parou Já parou, já parou Para, para Vou dropar com arma, viu mano Vou dropar com arma Só guardar a arma Vai lá, vai lá, vai lá Pega a moto, Cris Regia Alguém tinha call aí rapaziada Por aquele salvo? Não Não, ele só falou que ia dar voz dele Só ouvir isso aí na rádio também Quer dizer que não entendi a pergunta Preciso de calar, né Que não é Vila do...